Já pararam pra perceber que toda vez que a gente chama um repórter pra passear por aí, só dá maluco? Só dá maluco. Nossa, amiga. E tá pior a cada dia, né? Porque geralmente, quando vai anoitecendo mais, o pessoal vai ficando mais bêbado, fica pior. Mas hoje em dia, a gente já na primeira entrada, só dá maluco. E também, eu senti o pessoal meio baixo astral, né? Acho que eles são emos. Entendeu? A gente sabe o dia emo, né? Green Day, né, gente? O dia B. Por isso que eu tô de casaco verde. Ah, é? Não, não. Não foi só uma cara da Ana Clara. Tipo, putz. Não, legal, legal. Bacana. Green Day, gostei. Obrigada, gente. Não, bem bacana. Gostei, gostei. Qual música do Green Day você gostava? Você gostava de Green Day? Sabe cantar alguma música do Green Day? Amiga, assim, não. Mas o Green Day, ele entrou meio que na minha vida, porque os meus amigos todos eram muito emos. Então, enquanto eles eram emos, eu já tava escutando mais um pagode dos anos 90. Com razão, né? Mas a blogueirinha é emo. Conhece Green Day? Conheço Green Day, já vi pessoalmente duas vezes. Sim. E conheço, sim, as músicas. Eu gosto, assim. Tipo, qual sua favorita, assim? Tipo, qual? Na sua voz? Na sua voz, assim. Não, mas eu gostei. Eu achei muito bom. Acho que você devia investir na carreira de cantora. Ela já é cantora, né? Ela é cantora. Ah, é? Eu gosto muito dessa. E tem umas lentinhas também, assim. É que assim, a gente vai lembrar muito, né? Que já tocou muito na Amaliação Green Day, gente. É verdade, é verdade. A Amaliação bombou muito dos anos lá. Green Day vai ter Fallout Boy também. É, hoje é um dia meio emo, né? Um Fallout Boy? Um Fallout… O quê? Fallout Boy. Eu entendi. Um follow… Um follow… Um follow… Um follow, né? Um follow… At… At… Boy. Um follow at boy. Entendi. Deixar de seguir um boy? É, tipo isso. Um cara? É. Deixar de seguir… Num cara, né? No caso. At… Deixar de seguir um… Num cara. Num cara, é. Foi o que eu entendi. Não faz nem sentido, não. Fallout Boy. Fallout Boy. Fallout Boy. Tipo, fall… 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 Baixa astral. Baixa astral. Baixa astral. Baixa astral. Baixa astral. Cadê? Vamos ver. Sem nada de baixa astral. Gente… Quem é esse? São os tweets, eu acho. Vitor Clay! Vitor Clay de Ferreiro. É que o pessoal da… É muito bom, gente. Que a galera aqui da nossa equipe… Colocou as paradas aqui no nosso… As tapadeiras, né? Nosso cenário aqui no estúdio. E aí, tem uma tapadeira na frente da televisão. Aí, me mandam olhar pra TV e eu não vejo nada. Acabei de perceber isso. Que eu não comentei isso com ninguém. Eles se jogaram na galera. Eu sei que dá pra ver aqui pra vocês, né? Aqui, ó. Parece que não tá na frente. Mas pra mim, tá bem na frente. Nossa, pra mim então. Por isso que eu… Não, pra mim também tá. É. Não, mas aí a gente coloca aqui no monitor daqui de baixo. É a Estela pra mim, pra eu ver, por favor. Aí, ó. Que momento! Di Ferreiro e Vitor Clay se jogaram na galera. Não sei se vocês viram, mas o Vitor Clay deu uma guitarra pra um fã. Sério? É uma guitarra do show pro fã. O Bernardo, o nome dele. Que legal, que legal. Muito bom. Vamos falar do corpo do Di Ferreiro, assim, só pra dar uma atualizada? Pode falar. Ele é casado, tá? Ele vai vir aqui não, né? Vai. Vai? Aí, ó. O Vitor Clay dando a guitarra. Vou ver a guitarra, então. Olha o Vitor Clay dando a guitarra. Tá vendo? Sim. Eu vi o pessoal segurando o Di, né? Porque ele queria ficar ali e fazer aquela cena. Ele se jogou no público, né? Ele chegou a se jogar mesmo. Ele se jogou. E aí, ele caiu ou não? Fez crowdsurfing, que chama, né? É, assim… Se a Blu se jogasse no meio da plateia, a plateia ia fazer assim, ó… Ai, que horror! Ia voltar e ia me pisotear. Para, Blu. Não, a galera ia te segurar. Vocês gostaram do show do Vitor e do Di? A gente assistiu do Camarim, que a gente tava se arrumando. E foi tudo, assim. Eu adorei também. E eu acho que eles combinaram muito, né? No palco. Super! Eles combinaram muito. Eu não esperava que eles iam combinar tanto. Então, eles têm uma música, né? Que é muito legal, inclusive, intensamente o nome. E eles vieram no TVZ quarta-feira. E eu achei que deu um match. Deu muito match, sim. Nunca pensaria. A gente quer mais música, viu? Dois. Eu não vi eles cantando juntos, não. Mas eu vi entre razões e emoções, né? Que é a parte que eu choro. E depois o Vitor Clay cantou logo a mais famosa dele também, entendeu? Já foi a mais famosa de um pra mais famosa do outro, sabe? Sabe outra que eles cantaram também, que deu muita vontade de chorar? Cedo ou tarde. Ah, é? Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar. Essa aí acessa lugares no meu coração. É verdade. É verdade. Teve Jão também, né? Teve Jão. Nossa, gente. O Jão botou um tubarão gigantesco no palco, tu viu? É a turnê dele, né? Às vezes é navio, às vezes é tubarão. Depende muito do mundo dele, eu acho, também. Faz o mundo dele, né? Esse show do Jão é muito legal, né? É pirata. É muito bom. Amiga, é muito bom mesmo. Tipo assim, é um show que ele é muito coeso. Eu acho que ele é muito… Ele consegue construir um show inteiro, sabe? Tipo, as músicas combinam. É muito bom. E eu vou te falar, eu acho o Jão bacana. Porque hoje em dia as pessoas não fazem, né? Mais show com estruturas fodonas… Sim, amiga, sim. De tiado, de… Aham. E eu acho legal, porque essa turnê dele, né? Pirata, todos os shows são super bem produzidos, né? E aí entra barco, entra não sei o quê… Eu queria falar uma coisa em especial. As backing vocals, elas… Nossa. À razão. Elas são muito boas. Muito boas mesmo. O ingresso deve ser caro, né? Hã? O ingresso deve ser caro, né? Eu não sei. Quanto você cobraria? Você só ganha permuta? Não, eu acho… Eu chuto assim, tipo… Que deve estar em uns 250 reais o ingresso. Você cobraria quanto num show seu? Duas coxinhas salgadas. Só faço open bar. Vai show open. Open bar, é. Só faço open bar, que é outra estrutura, né? Entendeu? Uma coisa mais caída. Tipo o quê? Tipo… Uma estrutura mais caída. A balada que oferece, você vai aceitar aquilo ali… Entendi. Uns 25, 25. Teatro, eu não faço show ainda em teatro, né? Porque… 25 mulheres, 50 homens. Não, miga. Não, esse universo é só teu mesmo. Todo mundo paga igual, somos todos iguais. Não, você que faz show em balada, né? Balada hétero, geralmente é assim. Não é, então… Inclusive, isso já mudou, gente? Que é cafona? Tu é hétero. Deu, né? Tu é hétero? Eu sou hétera. Tu é hétera? É chato, né? Ah, tá. Não, porque às vezes eu fico nessa dúvida, sabe? Com relação a você. Sério? É porque eu nunca te vi beijar um cara. Entendeu? Eu tô começando lá hoje pra te mostrar. Ana Clara. Às vezes quando não fica com ninguém… Não, eu sou… Mas sabia que às vezes eu vou nas baladas e aí muitas mulheres chegam em mim? Mulheres bonitas. E facilitaria muito a minha vida. Porque o homem hétero, ele é um problema, né? É, sim. Grave na sociedade. Você tá fadada a gostar de hétero, não tem jeito. Tô fadada, amiga. Você é assim, gostar de homem é assim. É um chato isso. Pô, eu sinto muito, amiga. Não, sério. Tipo, a gente tá aqui pra te ajudar, se você precisar. Não, mas a gente também gosta, a gente é super incrível porque a gente também gosta. Não, é, mas vocês não gostam de homem hétero, que isso é horrível, né? É isso, esse é o problema. Não tem gente que gosta. Às vezes tem gente que gosta, né? Então, vamos convidar mais uma pessoa, porque a gente já passou… Todo dia a gente fala de adultério, é toda hora isso. Olha, eu tô cansada já. É só o João chegar. A blog já desejou homem casado aqui. Puta merda, todo dia é coisa do adultério. Como é o nome do teu boy? Não vou falar. Ô, boy da Blô, eu sei que você tá assistindo. A gente se conheceu, a gente precisa trocar telefone pra gente se falar, tá? Eu tô de olho nela, não vou deixar ela fazer nada contra você e sua índole. Mas assim, tá difícil de segurar. É que depende de quem for, na verdade, né? Ó, eu tô tentando te defender, boy da Blô. E aqui, ô Ana, eu vou falar uma coisa. Sabe aquele boy lourinho que apareceu ali? Sei. Porque ela falou assim, ai, gracinha… Não falei, eu não falei. Aí eu falei, é a cara do teu namorado. E é igualzinho. Boy da Blô. Boy da Blô, ela só achou bonito porque parece com você. Só por isso. Só que você é mais bonito. Mas tá casada, não tá bom, né? Aquele cabelo loiro não tá bom, não. É verdade. Vamos chamar a convidada? Vamos, vamos. Chama aí. Venha, venha, Sofia, gata, bonita. Oi. Veio com um look lindo, divo. Ih, todo um corte. Mostra seu look pro povo ver. Levanta. Ó, todo um corte. Gente, gente, gente. Veio assistir quem com esse look? Ai, gente, vim pra vocês, né? Poxa, a senhora é isso? Ai, nosso programa… É, dona Clara, aquela… Eu vim de calça disso. Eu valorizo você. Ai, tô aqui. Tá vendo? O quê? Poxa. Ai, gente, uma ruim pegaria, né? Sempre bom. Ai, é? Ai, que saco, viu? Olha só como minha vida seria muito mais fácil. Seria. Total, amiga. Cara, é um saco isso, real. Olha aqui, ó. Tem que abrir os horizontes, sabe? É. Eu sou bi. Você é bi? Eu sou bissex. É. Sou bi. Vai dar em cima não? Eu tô aqui comprometida com a Clara. Ela tá com uma clave. É, amiga. Você também tá muito… Fez o meu irmão, né? Você também tá muito adúltera. Porque não só deseja homem fora do estúdio, agora também tá desejando a Sofia que está dando em cima de mim. Mulheres. Desejando homens casados. Desejando homens casados. Gente, eu tô cansada disso. Sobre sexo, né? Sério, eu vou pegar o telefone do namorado da Blu, porque eu não sei, real. Vocês têm relacionamento aberto? Não. Por quê? Só do teu lado? É aberto do teu lado. É aberto, a gente só não sabe ainda. Você já namorou aberto, Sofia? Nunca namorei, no caso. Nunca? Eu também não! Ai, que coincidência! Oi, gente, que coincidência! Eu também não. Gente, não tinha um clima aqui, vocês estavam louca. Eu namoro há sete minutos. E você já namorou, João? Mas é aberto, João, aberto? Já é a segunda vez que você me pergunta isso, viu, Ana Clara? Não, eu tô… Eu tô achando que ela tá sabendo de alguma coisa, hein. Eu tô achando que ela tá caindo de IPK, galera. Não! Gente, eu tô tentando ajudar vocês dois. Ah, não. O relacionamento não é aberto, mas depende. E aí, vocês pensam o que vocês quiserem. Depende de quem vem. Depende de quem vem, depende do teu mood. Depende de como eu estiver no dia. Entendi. Eu teria um relacionamento aberto, só eu. É porque você não teve nenhum, né? Só você pode. Só eu aberta. A outra pessoa não. A outra pessoa não aberta. Quando você tiver um, você vai ver que não. Mas isso aí é um pouco de egoísta.